Seja bem-vindo de novo ao site do Jornal de Brasília, hoje a gente está aqui para mais um episódio do Lu Barbo Indica, o programa mais gostoso da sua internet. Hoje a gente está aqui num lugar muito especial que acaba de abrir as portas, eu já vim conferir durante a semana, que a gente voltou para gravar e é o Rooftop do Nikkei. Vem comigo para você conferir por que você deve vir aqui. Eu estou aqui com o Oswaldo Scafuto, ele é o dono do Nikkei e o idealizador aqui desse Rooftop. Como foi a ideia de montar esse espaço? Oi Lu, espero que todo mundo já se sinta bem-vindo aqui e curta bastante esse espaço pelas imagens depois ao vivo. A gente queria um espaço com uma vista aberta, com um ambiente descontraído e aconchegante. Para isso o pessoal da Mai Arquitetura fez um excelente projeto, todo aberto, sem cobertura nenhuma, apenas na área de bar. A gente teve uma ambientação que enriqueceu muito o ambiente, que são os painéis da Cris Conde, uma vista plástica maravilhosa, que você conhece também. Sim, maravilhosa. E o resto dos detalhes foram contribuições de várias pessoas que participaram da criação conjunta desse espaço. E eu acho que uma das características principais é a interatividade que a gente quer gerar entre as pessoas que frequentam. Por isso que todos os pedidos são feitos no balcão. O balcão não é um palco de encontros, né? Para grupos se multiplicarem, para casais se formarem, para amigos se conhecerem. Então, essa é a proposta do Rooftop. Maravilha. A gente está aqui em um dos lounges. Tem várias mesinhas com sofazinho e tal cadeiras, mas tem dois lounges que são os lugares mais especiais, eu acho, né? Para ficar esparramado com a galera. São bem gostosos. A gente tem um outro lounge com sofás e umas poltronas de couro bem legais. Nos lounges a gente tem umas mini lareiras com uma área de acobertura de uns 3 metros, que é bem bacana, dá um charme ainda nesse finalzinho de frio e de vento, ajuda bastante. Além das mantas que a gente tem na casa e dos outros aquecedores. Então, não precisa ter medo do frio que está fazendo, galera, porque tem aquecedor também, tem as lareiras e tem as mantinhas. Aí vem aqui tomar um drink, comer um petisco, namorar, curtir e ser feliz. Eu fiz uma carta baseada em drinks pré-proibição da lei seca americana. Esse drink, ele é feito, ele é uma variação do Old Fashioned. Ele é feito com cachaça envelhecida, xarope de caramelo salgado, angostura e orange beetles. Para começar a minha visita aqui no rooftop do Nikkei, o Guto preparou para mim o Velha Guarda. Eu diria que é um drink um pouco mais masculino, não sei se as mulheres vão gostar, mas tem aquele sabor forte da cachaça envelhecida do carvalho. E aí ele tem um caramelo salgado também, angostura. Um bom drink. Eu estou aqui com um trio de ceviches que eu acho que vai ser o prato mais pedido desse rooftop. Tem ceviche clássico com peixe branco, leite de tigre. Tem ceviche de atum e tem um ceviche de frutos do mar com salmão, polvo, camarões. Então vou provar aqui cada um deles. Todos vêm com esses chips de banana da terra. E um pedacinho de milho, que gostamos de milho, né gente? E vamos lá. Esse foi o meu primeiro pedido das comidinhas aqui do rooftop Nikkei. Hummm! O ceviche é aquela coisa, né? Acidez, peixinho. É um prato teoricamente mais leve, né? Menos calórico. E eu gostei. O meu favorito aqui foi o de atum. Eu sou suspeita, eu amo atum. Clássico é clássico e vice-versa. Então temos aqui agora o que? Um aperol. O que combina mais com o pôr do sol do que um aperol, gente? Olha essa cor. Ainda mais nessa época em Brasília que o céu fica meio degradê. Acho que o aperol tem tudo a ver. Música Ui, derramei. Esse é o gin tonic hibisco. Ele vem com hibisco, chá de frutas vermelhas, morango, limão siciliano e água tônica. Olha que lindeza de drink, gente. Olha essa cor, pelo amor de Deus. Vamos provar pra ver se tá bom. Hum! As meninas vão amar esse drink. Certeza. Música A noite já está caindo aqui no rooftop e agora eu vou provar o yin yang. É um drink em dois. O mais clarinho leva chuchu, que é o destilado de arroz, com gin, graviola, tem limão siciliano. E o outro leva uísque, um xarope de café, limão também. Acho que é bem interessante essa combinação. Será que é pra tomar separado, pra tomar junto? Bom, eu vou provar primeiro o que eu acho que é o mais leve, né? Que é o mais clarinho e depois eu provo o mais escuro. Vamos ver. Bem cítrico. Uma combinação interessante. Tem o saborzinho do chuchu ali por trás, do limão. Bem gostoso. Muitas camadas de sabor aqui nesse drink, viu? Muito bom. E o outro... Emoções mais fortes por aqui com o uísque. Café. Eu gosto de drinks com uísque. Amo. Acho que eu gostei mais desse, sabia? Que é o mais forte. Muito gostoso. E tomando um depois do outro, acho que abre as papilas com o primeiro, que é uma coisa mais cítrica. E esse tem um toque mais amadeirado, um toque mais do café. E aí esse abre as papilas pra gente provar melhor esse daqui. Gostei da experiência. Bem legal. A pegada aqui do rooftop não é jantar. Se você quiser jantar, você pode descer pros andares inferiores e curtir o cardápio do Nikkei. Mas aqui tem uma brandadezinha de bacalhau, que é um prato assim, mais quentinho, pra dar um conforto. Vamos provar. Ela vem gratinada. E olha que cremosidade. Bastante queijo por aqui. E o bacalhauzinho gostoso. Será que eu me arrisco aqui? Porque tá quente. Vou passar aqui no pão, na torradinha. Bem cremoso. O salzinho tá na medida, porque bacalhau às vezes, né? Mas o sal tá na medida. Tá bem cremoso e a torradinha, bem crocante. Pra fechar a minha visita, a última coisa que eu vou provar aqui hoje é uma brusqueta de polvo. Um polvinho marinado, em cebola, alho poró, em cima de um pãozinho bem crocante. Olha! Que brusqueta, não é mesmo? Aquele gostinho de mar, bem temperado, um azeitinho. Aprovada a brusqueta. Eu falei que era alho porói, não é. É picles de pepino que tem aqui. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Lubarbo Indica, o programa mais gostoso da sua internet. Aproveita que você tá aí juntinho com a gente no site do Jornal de Brasília e confere os episódios anteriores. Tem taipá, tem cozinha, tem autoral. Então fica com a gente cada vez mais. Sempre uma dica gastronômica pra você. E segue a gente nas redes sociais, tá? Beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.